3, 2, 1... Olá! Nós somos o Luke Pellas e talvez você deve conhecer a gente pelos Kids Orelha, a festa do hambúrguer e até mesmo o funk do maçom. É, então... A gente não faz show desde 2009... Tem gente que fala por bastante tempo eu acho que... Ok, uma banda pode parar pode... E agora em 2011 a gente está preparando um vídeo novo aí. Esse vídeo tem uma ideia muito boa que na verdade é uma ideia que veio do Josh Groban quando ele copiou os tweets do Tuken West e a gente vai fazer algo parecido, mas quem deu a ideia de a gente fazer algo parecido foi um amigo nosso. Então assim, resumindo, a gente está copiando uma ideia de outra pessoa e quem deu a ideia da copi foi outra pessoa, não foi a gente. Enfim... De qualquer forma, a gente vai lançar uma série de DVDs, mini-discs, que vai trazer, pô, uma série de clipes aí de vários artistas nacionais que a gente admira muito, tem muito carinho. E a gente espera muito que vocês gostem e vale lembrar aí que o DVD está cheio de coisas, está cheio de comentários em cima de todas as músicas e vai valer muito a pena. Vamos lá! A Beleza do Partido Normal Três Semanas e Indudim A Beleza do Partido Normal Três Semanas e Indudim Aleitamento, uma perna, igual no desenclaro Aleitamento, uma perna, igual no desenclaro Cansei do frio de NY Às vezes me sinto meio QBU Ho 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 Vamos soltar as bandas Lá 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 Vamos soltar as bandas Lá 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 Pessoas jovens Com saúde física Tirando a vida E tantas pessoas enfermas Querendo viver Bom, é isso. Na verdade, os DVDs ainda não estão nas lojas, mas se você quiser adquirir a sua cópia, basta mandar um e-mail pra gente no demilkfans.gmail.com e adquire a sua cópia por apenas 6 reais. 8 8 reais Essa é a ideia grande que seu amigo teve, pra gente ter acesso na internet Acho que a gente dá pra ter algum acesso Pra gente passar Tchau Tchau Tchau